Vamos falar sobre fracionamento de treino, divisão de treino, montagem de treino. Como que a gente organiza a nossa estratégia de divisão de treino na musculação. E aí o seguinte, lembrando sempre que precisamos nos lembrar das últimas aulas, precisamos nos recordar das aulas anteriores desde a aula 1, desde a primeira aula sobre os princípios do treinamento, para que a gente possa organizar uma linha de raciocínio. Então, se você perder alguma aula, não tem problema nenhum. As aulas estão todas aqui salvas, numa playlist que eu deixei organizada para vocês. Para ficar mais fácil o nosso raciocínio hoje aqui, eu vou propor para vocês então, ok? Um exemplo, como sempre, um aluno do sexo masculino dessa vez. Da última vez que nós estivemos aqui no quadro, eu usei o exemplo do sexo feminino, né? Eu usei a Maria, lembra da Maria? Eu usei a Maria. Hoje eu vou usar um outro exemplo, vou usar um outro aluno do sexo masculino nesse caso, só para a gente desenvolver o raciocínio. Nesse sentido então, partindo do pressuposto, né? Que a gente tem um aluno do sexo masculino, imagine que este seu aluno, independentemente se esse aluno seja seu de personal, ou seja um aluno que treina com você na academia onde você trabalha, onde você estagia, enfim. Não tem problema, não é essa a preocupação agora. Quatro vezes por semana. Então esse aluno, ele vem quatro vezes por semana para treinar. E por que isso é importante a gente falar já de cara? Essa questão da quantidade de vezes que a pessoa vem para treinar na academia, para treinar no personal, para treinar no clube, ou por exemplo, no condomínio, ou na clínica, enfim. Pensa no treinamento como um todo, beleza? Então abre a tua cabeça para o raciocínio. Quatro vezes na semana, é bom a gente relembrar, lá da aula das variáveis de manipulação, para lembrar que não necessariamente quatro vezes por semana, o aluno terá uma frequência de treinamento muscular quatro vezes por semana, porque vai depender da forma como você fraciona o treinamento, que é o tema da aula de hoje. Então um aluno que treina quatro vezes por semana, ele pode ter uma frequência muscular quatro vezes, se você fizer, por exemplo, um full body, ou pode ter apenas uma vez, se você fizer uma estratégia split. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. É justamente este ponto, que é a sequência dos temas que nós estamos trabalhando, principalmente no que se refere à variável de manipulação, frequência do treinamento. Então quantidade de vezes que o seu aluno treina na semana, é uma métrica importante? Com certeza. É uma métrica fundamental para você fracionar esse treino, para você dividir esse treino, para você distribuir o volume de treinamento, as intensidades de treinamento, as zonas de intensidade ao longo dessas sessões de treino, ao longo da semana, independentemente dos dias. É claro que para isso eu vou trabalhar com exemplos, né galera? Então aí você coloca na sua realidade, conforme é permitido ser adaptado daqui, do quadro, para a sua realidade profissional. Vamos imaginar assim, galera. Segunda-feira, terça-feira, aí vamos deixar a quarta-feira fora, vamos trabalhar aqui na quinta-feira, e vamos trabalhar aqui na sexta-feira. E aí o sábado e o domingo fica fora. Vamos trabalhar dessa forma aqui nessa tarde. E aí eu quero que vocês raciocinem comigo as estratégias de fracionamento de treinamento na musculação, em relação à quantidade de vezes que o seu aluno vem treinar, independentemente se você é personal, trabalhando um a um, ou se você é professor de sala de pesos, tá? Não é essa a preocupação agora. Eu quero que você pense no fracionamento para melhor atender o seu aluno. Isso que é importante. O mais importante é você atender bem o seu aluno. Atenda bem o seu aluno. Se nós pensarmos, tá? Em quatro vezes na semana, nós temos possibilidades de dividir o treinamento de acordo com o nível de treinamento do aluno. Nós fizemos uma aula sobre isso. Lembra que nós discutimos sobre isso. Iniciante, intermediário, avançado, extremamente avançado. Então nós discutimos sobre isso. Quando nós pensamos, por exemplo, no nível iniciante, até que não chegue o momento que nós tenhamos o nível extremamente iniciante, que na minha opinião vai existir esse nível, em virtude da geração pós-pandemia, que nós estamos vivendo esse momento de saúde pública mundial, né? Que é importante. A gente está atento a isso. Até que não surja este novo nível, nós temos aí o iniciante que, basicamente falando, por um contexto geral e por uma facilitação de logística e de manuseio desse aluno, o full body é o mais interessante. Então, o que é essa estratégia full body? Alguém quer colocar no chat para mim o que significa full body? Em poucas palavras, sem medo de ser feliz. Nesse caso aqui, se a gente pensar no iniciante, é até mais fácil. O iniciante, ele é um pouco mais tranquilo de a gente organizar ele. O avançado, não. O avançado, ele já é a cerejinha do bolo. Então, o avançado, a gente tem que ter o refinamento da técnica, a gente tem que ter o conhecimento sobre métodos de treinamento, sistemas avançados, tem que ter esse conhecimento. Não que o iniciante não é necessário, é necessário também, mas ele é um pouco mais brando, digamos assim. Ele é mais suave, o mais importante é dar boa técnica de execução para ele, coordenação motora, aderência ao treinamento, aspectos motivacionais, fazer com que o aluno se sinta pertencente ao mundo da musculação e assim por diante. São estratégias mais iniciais, como o próprio nome diz. E aí, colocaram? O aluno que treina quase ou todos os grupos musculares todos os dias de treino. Treinar todos os grupos de treino, todos os grupos musculares em uma mesma sessão. Treinar o corpo todo, todos os dias. Sim, vocês estão corretos. O full body é onde você vai treinar todos os grupos musculares. Todos os grupos musculares na mesma sessão de treino. O full body, ele é uma expressão do inglês, né galera? Full body significa o corpo todo, como vocês mesmos escreveram aí. Corpo todo, também pode ser chamado de total body, pode ser chamado de whole body, ou seja, corpo todo, whole body do inglês, pode ser chamado de total body, tanto faz, é tudo em inglês, né cara? Tudo em inglês. Até inclusive chamado, inclusive, perdão, chamado de treino livre por alguns autores, mais antigos, inclusive, mais clássicos, não se fala antigo, se fala clássico. Treino livre. Então, whole body, total body, full body. Full body é a expressão que a gente mais utiliza hoje porque os papers, os artigos científicos, trazem essa expressão. treinar o corpo todo, os grupamentos musculares de uma forma geral na mesma sessão de treinamento. Sim, vocês estão muito corretos e vocês estão de parabéns. E aí, por exemplo, se nós pensarmos no full body, aqui para um indivíduo iniciante, nós podemos colocar os principais grupamentos musculares, nós podemos colocar aqui peitoral, dorsais, membros inferiores, exercícios multiarticulares e eventualmente alguns exercícios isolados para trabalhar em uma força mais específica. se isso for desejo do aluno e se for uma necessidade do aluno. Ou seja, se o aluno precisa desenvolver aquele músculo que, entre aspas, vai ser melhor desenvolvido em um exercício isolado. Exemplo, bíceps braquial, tríceps braquial. Então, são musculaturas que necessitam de exercícios mais isolados. Se nós pensarmos numa estratégia full body, nós podemos, então, colocar aqui, peitoral, costas ou dorsais, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Ok? Membros inferiores. E isso se repete na terça-feira. Por exemplo, aqui, nós podemos colocar esses mesmos exercícios, as mesmas musculaturas e ou, as mesmas musculaturas e ou os mesmos exercícios, peito, costas, bíceps, tríceps. Eu só vou repetir, galera. Só vou repetir aqui para vocês para a gente poder raciocinar. Peito, costas, bíceps, tríceps, ombro, membros inferiores. E aqui, folga, né? Sábado, domingo, folga. Fechou? Nós pensarmos, por exemplo, nessa estratégia aqui, num full body, como que nós poderíamos organizar uma sessão de treinamento, e aí eu vou trabalhar sempre com prática com vocês, para vocês entenderem a importância disso e as diferenças dos níveis de treino. Eu posso prescrever isso aqui, peitoral, supino, vou botar o supino reto, barra, exercício para dorsais, puxador, e um puxador frente, aberto. Exercício para bíceps, posso colocar aqui o bíceps, barra, W. Tríceps, vou colocar aqui o francês, deltoide, vou colocar aqui o desenvolvimento, e esse desenvolvimento vai ser com halteres. E para membros inferiores, vou colocar aqui um leg 45. É claro que, se você está aqui já desde, né, da aula 1, você já percebeu que a gente pode modificar os meios, ou seja, os exercícios. Então, aqui, galera, pode raciocinar da seguinte forma, supino inclinado, poderia ser um puxador fechado, poderia ser um bíceps com halter, poderia ser uma extensão de cotovelo na polia, poderia ser um desenvolvimento com barra, uma elevação frontal, poderia ser um agachamento, um stiff, enfim. Eu quero que vocês pensem na musculatura envolvida, na musculatura envolvida. Um treino full body, que ele é padrão, padrão, ele é feito em todos os dias. Isso serve muito bem para indivíduos iniciantes, por causa da consistência de trabalho realizado. O que é o trabalho realizado? Na musculação, é o volume load. Nós discutimos muito sobre isso, séries, repetições e peso. Então, é bom que o aluno, ele se familiarize bastante com os exercícios. Ele tem a consistência nos exercícios iniciais. Quanto tempo? Bom, aí a literatura é muito aberta quanto a isso. Mas, por via de regra, a gente sugere aí pelo menos umas 12, 16 sessões de treino, 12, 15 sessões de treino, no máximo 20 sessões de treino. Nesse caso aqui, eu poderia repetir esse protocolo por três semanas, três, quatro semanas. Já me daria um bom subsídio para eu poder verificar em exercícios gerais, exercícios monoarticulares, específicos para as musculaturas isoladas, como bíceps e tríceps, como que é a coordenação desse indivíduo. Então, o treino full bar, ele teria essa configuração onde você, professor, prescreve o mesmo treino em todas as sessões ao longo da semana. Então, o treino se repete, ele é igual ao longo da semana. Então, é o mesmo treino na segunda, é o mesmo treino na terça, na quinta e na sexta. Então, a gente entra com escala de satisfação, de prazer ou de sentimento para saber se o aluno está recebendo bem esses exercícios. A gente vai monitorando como é que está a velocidade da ação muscular, como é que está, por exemplo, a questão da aderência do aluno, a motivação do aluno, entre outros fatores. Então, galerinha, aqui a gente tem uma estratégia clássica de um full body padrão. Ele é feito com todos os exercícios, os mesmos exercícios ao longo das sessões de treino na semana. Esse full body, ele pode ter, por exemplo, uma estratégia, se são quatro treinos, nós podemos fazer o seguinte, uma estratégia A, B, C, D. Que é muito show de bola fazer isso aqui. muito show de bola. Vocês vão curtir pra caramba isso aqui. Significa que você vai continuar mantendo a organização da sua prescrição para que o aluno faça, realize, todos os grupamentos musculares nas sessões que ele vem na semana. Nesse caso, quatro. Sem problema nenhum. Então, é uma ramificação, é uma variação desse full body aqui. O full body ABC, você vai prescrever quatro treinos distintos para o seu aluno, só porque é em estratégia full body. Particularmente falando, como eu falo para vocês, eu sempre gosto de dar o meu exemplo, eu gosto de trabalhar, eu, Moacir, gosto de treinar full body ABCDE, porque a minha frequência semanal, ela gira em torno de cinco vezes, eu, Moacir. Então, eu faço exercícios diferentes ao longo dos dias da semana. Essa semana, eu consegui treinar ABCDEF, conseguir fazer um sexto treinamento, mas eu fiz um treino em circuito. Mas olha só, como que seria, por exemplo, essa estratégia aqui? Como que seria? Vamos lá, vamos junto. No treino da segunda, você pode colocar aqui um supino reto, barra, para costas, puxador, frente, aberto. Bíceps, vamos colocar bíceps, barra, W. Tríceps, francês, deltoide, desenvolvimento com halteres. Vou colocar exatamente a mesma prescrição que eu fiz anteriormente. desenvolvimento com halteres. Membros inferiores, leg 45, ok? Esse aqui é o meu treino A, meu treino A, full barra. Só que no treino B, o aluno não vai repetir isso aqui como aqui, ó. Ele não vai repetir esse treino igualmente no exemplo anterior. Nós vamos prescrever exercícios diferentes. Exemplo, um supino inclinado com halteres. nós vamos prescrever uma remada baixa com um triângulo. Nós vamos prescrever um bíceps, martelo ou rosca martelo, tanto faz. Vamos prescrever um tríceps, polia. Olha que legal. Desenvolvimento com halteres? Não. Elevação lateral com halteres. Leg 45? Não. Stiff. Temos aqui então o treino B. É full body? É full body. só porque ele é diferente do treino A. Então, essa estratégia, essa forma de você organizar o treinamento é muito estimulante principalmente para indivíduos avançados. O iniciante dá de fazer isso aí também, amor? Dá de fazer isso aqui no iniciante? Dá de fazer, dá. Só porque daí você tem que repetir isso ao longo do tempo por mais vezes para que ele tenha consistência. Porque é o seguinte, se você prescreve um full body aqui, ó, que nem esse treino aqui, ó, sempre esse treino aqui, que nem nós tínhamos colocado no exemplo anterior que eu apaguei no quadro. Eu posso pedir para o aluno fazer 16 sessões de treino, uma frequência de 4, que em 4 semaninhas está show. Agora, se ele faz A, B, C e D, 4 treinos diferentes ao longo da semana, é claro que em um mês eu não vou trocar, eu vou esperar pelo menos uns 2, 3 meses, porque ele está fazendo treinos diferentes o tempo todo. Então, isso do ponto de vista motivacional é show de bola. E aqui, você simplesmente vai raciocinar igualmente no A e no B. Dá mais trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá apenas um pouquinho mais de trabalho. Mas se você começa a ficar expert em ninja na prescrição, você sabe que aqui você vai colocar um crucifixo inclinado, aqui você vai colocar, por exemplo, uma remada curvada, aqui você vai colocar, por exemplo, uma rosca alternada, aqui você vai colocar um tríceps testa, aqui você vai colocar uma remada alta ou uma elevação frontal, aqui você vai colocar um agachamento e assim sucessivamente. Então, você vai colocar quatro treinos distintos, prescrever quatro treinos distintos em estratégia full bar. Então, do ponto de vista motivacional, essa estratégia aqui é muito bacana, porque nesse caso aqui, um A, B, C, D. Por que A, B, C, D? Porque são quatro treinos, né, galerinha? O A, o B, o C e o D respectivamente. Então, aqui, eu deixo para vocês o raciocínio desses dois treinos, como que seria? Sempre variando, variando os exercícios. Vamos supor o seguinte, vamos supor que esse C aqui, eu repita igual o A e o D, eu repita igual o B. Sacaram a ideia? Treino A, supino reto com barra, projeito da frente, aberto, bíceps barra W, francês, envolvimento com halteres, leg press. E no treino B, na terça-feira, supino reto com halteres, remada baixa, triângulo, bíceps martelo, tríceps polia, elevação lateral com halteres, stiff. Aí no A, novamente, o aluno faz na quinta, ele repete isso aqui. E na sexta, ele repete isso aqui. Aí eu tenho um full body AP. Por quê? Porque ele treina o corpo todo, mas ele treina dois treinos diferentes. E dobrado, ou seja, duas vezes na semana, a cada treino, porque ele tem quatro vezes na semana, comigo personal, ou comigo professor de musculação. Então, tem muitas possibilidades para você prescrever a partir de uma determinada quantidade de vezes que o aluno vem na semana, e a partir do momento que você tem essa informação, você consegue direcionar, diluir o volume de treino ao longo da semana. É claro que essa estratégia aqui, ABCD, por exemplo, funciona muito bem para aquele aluno que não falta. Para aquele aluno que só falta, por exemplo, em uma situação muito extrema. Agora, para aquele aluno que falta, o full body, onde você repete os treinos mesmo, o mesmo treino sempre, talvez seja uma boa estratégia, mais adequada, porque daí você consegue aumentar o volume de treino naquela sessão subsequente à ausência do aluno. Exemplo, o aluno veio segunda, veio terça, quinta deu migué. Aí veio na sexta. Bom, você pode fazer uma jogada de tentar aumentar um pouquinho o volume, compensar um pouquinho aqui que ele faltou na quinta, para poder completar pelo menos o mínimo de volume que você prescreveu ao longo da semana. Então, dá para fazer essa jogada. E assim, ah, Moacir, é só para quem é personal? Não, eu fazia isso aqui quando era professor de musculação, galera. Não tem desculpa, tá? Fazia isso aqui na fichinha, na época era fichinha, fichinha mesmo, raizeira. fichinha, nem existia possibilidade de ter software. A gente nem pensava, nem estava começando isso tudo. Eu comecei cedo. Eu trabalhei numa academia em 2013, para 2015, em que nós colocávamos como objetivo principal o cumprimento de tantas sessões de treino. Então, o aluno só mudava a sessão de treino, só passava por uma avaliação quando ele cumpria uma quantidade de sessões. Exemplo, 20. Então, se o aluno, ele treinava duas vezes por semana, ele precisava de 10 semanas para cumprir 20 treinos. Se o aluno treina cinco vezes na semana, em quatro semanas ele completa 20 sessões. Isso é importante? Claro que é importante, porque se eu mudar o treino por tempo e não por sessões cumpridas, eu posso prejudicar, ou seja, superestimar o avanço do aluno, a progressão do aluno, ou o contrário, eu posso subestimar a progressão do aluno. Então, o tempo é uma variável muito subjetiva, como já dizia o Einstein, o tempo é relativo. Por sessões de treino, parece ser uma métrica mais interessante para quem trabalha com progressão, com chicote. E até para o aluno saber, se você não está progredindo, porque você não está vindo. Está aqui, poxa, em três meses você veio só 10 vezes na academia, você veio só 10 vezes para treinar, como é que você quer ter progressão? Entende? É uma forma de cobrar também, é uma forma de mostrar para o aluno que se ele não tem consistência e frequência, não vai ter resultado. Pode fazer o que quiser que não tem. Agora, se você tem aquele aluno assíduo, que vem bastante, que realmente lhe falta em situações muito excepcionais, o full body, você alternando os exercícios, parece ser uma estratégia viável do ponto de vista motivacional. Como é que o trabalho aí, Moacir, sobre essa questão de séries, repetições, repetições em resgate, reserva, velocidade da ação muscular, intervalo entre as séries. Se você tem aqui um treino full body, aquele treino que é feito os mesmos exercícios. Vamos colocar de novo? Eu coloco de novo, não tem problema, só para a gente repetir aqui. Então, olha só, se você prescrever um full body, o aluno vai fazer isso aqui na segunda, vai fazer isso na terça, vai fazer isso na quinta, vai fazer isso na sexta. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ondulatória diária. Então, a periodização do treinamento, que é uma coisa que eu estudo há muito tempo, eu amo estudar periodização e sei muito pouco, quanto mais eu estudo, menos eu sei. A periodização, ela é flexível e diretamente proporcional à frequência do aluno. Ondulatória diária, o que significa isso? Que você vai ondular as cargas de treino dia a dia, sessão a sessão. Entende-se dia como sessão. Respeitando essa ondulatória diária, aqui na segunda-feira, as séries, elas podem ir de 8 a 10 repetições. Na terça-feira, você pode prescrever aqui, de 6 a 8 repetições. Na quinta-feira, 14 a 16 repetições. E lá na sexta-feira, você coloca de 10 a 12 repetições. Então, veja aqui, existe uma ondulação nas cargas de treino. Eu estou aqui, vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá. Eu estou ondulando as cargas de treino. E lembre-se que cargas de treino entende-se a relação entre volume e intensidade. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com uma a duas repetições em reserva em todas as sessões de treinamento, se eu estou oscilando as repetições, a faixa de repetições nas sessões de treino, o que vai alterar por tabela quando eu altero as repetições? O peso. O supino reto com barra pra 8 repetições, eu faço com um peso X. Não é o mesmo peso pra 16 repetições, que é o dobro de repetições. Então, você joga com uma ondulação diária, sessão a sessão, ao longo da semana. Quanto que eu posso fazer isso? Por exemplo, por 4 a 6 semanas, pressupondo que o aluno não falte. Segunda-feira, 8 a 10. Terça, 6 a 8. Quinta, 14 a 16. Sexta, 10 a 12. Na outra segunda, ele volta. 8 a 10. 6 a 8. E assim vai, até completar o mesociclo de 4 a 6 semanas. Essa é uma das infinitas possibilidades que existem. Outra possibilidade que eu posso fazer aqui também é fazer uma ondulatória semanal. Na semana 1, o meu aluno trabalha de 8 a 10. Na semana 2, ele trabalha de 6 a 8. Você só joga isso aqui pra semana. Na semana 3, 14 a 16. E na 4, 10 a 12. Uma onda semana a semana. Essa é a única diferença em relação à ondulatória diária. Você pode fazer linear, linear reversa, piramidal, combinada. Existe uma infinidade de estratégias de periodização. Tem aqui no meu canal no YouTube pra vocês estudarem mais a fundo sobre isso. Galera, vamos lá. Outra estratégia que você pode fazer nesse caso aqui é um ABCD. Onde realmente você faz a divisão das musculaturas. Uma possibilidade é você trabalhar aqui peito na segunda-feira, costas na terça-feira, as musculaturas appendiculares na quinta-feira, exemplo, deltoide, bíceps e tríceps. Tendo como base que parte do volume aqui executado já está sendo considerado aqui como estimulação indireta dessas musculaturas, então isso você condensa o volume e aqui membros inferiores. Então você tem agora nesse caso quatro treinos distintos entre si no sentido fracionado. Então eu pego o corpo humano e divido anatomicamente. Lembra que nós discutimos sobre isso? Divisão anatômica, divisão biomecânica, divisão metodológica. Tivemos uma aula aqui no quadro só sobre isso numa quinta-feira. Lembra isso? Lembra? Se não lembra, está aqui no histórico para vocês assistirem. Só que agora eu estou dividindo as musculaturas. Não estou mais fazendo full body. Essa é uma possibilidade? É uma possibilidade. Existem outras possibilidades? Existem outras possibilidades. Sem problema nenhum. Eu posso isolar aquela musculatura que o aluno tem mais anseio de desenvolver. Posso fazer um treino isolado de bíceps. Posso fazer um treino isolado de tríceps ou de deltóide. Isso depende. E posso periodizar isso ao longo do tempo também. Para cada semana eu isolar uma musculatura a cada semana eu isolar. Só porque isso vai ser dependente da quantidade de vezes que o aluno vem para a academia. Ou para quantas vezes ele contrata você por semana no personal trainer. Eu preciso ter essa configuração para poder organizar a minha periodização. Sem isso aqui eu não consigo organizar. O split o famoso split a divisão de treino no sentido anatômico preconiza-se o fracionamento muscular em relação às sessões de treino onde você personal você professor e professora vai organizar de acordo com o que? Volume total a ser cumprido com o objetivo do aluno que é fundamental você respeitar esse objetivo entre outras informações. Então aqui eu trago apenas uma possibilidade de prescrição para vocês. Poderia ser peito e costas numa sessão poderia pegar esses membros inferiores e fracionar esses membros inferiores posterior num dia anterior outro dia panturrilho outro dia glúteo outro dia tem isso? Tem e é válido? Na minha opinião sim. Então o fracionamento tem que estar de acordo com o que? Com o perfil do seu aluno com a realidade social do seu aluno. Isso é o mais importante. o tato com o aluno e entender que a ciência está aqui atrás de você te ajudando mas que ela não pode ser uma realidade para você simplesmente colocar com uma forma cega. Uma estratégia mista é onde você utiliza por exemplo fracionamento anatômico mas também você pode utilizar o full body. Olha só que interessante. Num aluno que treina quatro vezes na semana você pode pensar por exemplo num aluno do sexo masculino você pode pensar aqui treino A esse aluno aqui vai treinar peito exemplo tá galera apenas um exemplo depois você vai raciocinando aí de outras formas peito e tríceps treino B vamos colocar aqui costas e bíceps treino C você vai colocar membros inferiores e ombro aqui eu tenho uma estratégia split onde eu professor Moacir nesse caso aqui dividir anatomicamente lembrando lembrando da aula que a gente teve sobre divisão peito e tríceps costas e bíceps membro inferior e ombro então cada dia da semana segunda terça e quinta o meu aluno vai treinar musculaturas distintas de forma direta só que lá na sexta-feira o meu aluno vai fazer um full body pra fechar então aqui eu vou colocar um de peito um de costas um de tríceps um de bíceps um de ombro e um de membro inferior eu posso inclusive repetir os exercícios que foram feitos aqui exemplo se aqui foi o supino reto com barra eu posso repetir aqui o supino reto com barra se assim eu desejar mas posso fazer outros exercícios também se por exemplo foi supino reto crossover e pullover lá eu posso colocar um crucifixo pra dar mais o que? variabilidade pro aluno princípio da variabilidade que nós discutimos também na aula de princípios do treino essa estratégia ela é considerada estratégia mista por quê? porque até quinta-feira neste exemplo eu tenho split e lá na sexta-feira eu tenho o full body inclusive agora continuando essa questão da motivação da aderência da autonomia de trazer o seu aluno com você se fosse esse caso aqui ó quatro vezes três treinos eu, Moacir, prescrevo porque eu sou profissional o quarto treino na semana que propositalmente eu deixo pro último dia da semana aqui sexta-feira que é pro aluno vim o aluno prescreve o treino comigo qual exercício você quer fazer pra peito hoje? vamos lá ah, eu quero fazer hoje eu queria fazer aquele aqui aqui ó supino inclinado beleza supino inclinado de dorsais qual você quer fazer? ah, remada baixa remada baixa você anota e aí você acompanha o aluno e não precisa ser personal pra isso tá? não precisa ser personal pra isso você pode ser professor de sala eu fazia muito isso na sexta-feira que é o dia que o pessoal não vinha começou a bombar de gente na academia sexta-feira por quê? porque era o treino que o aluno que o aluno se sentia capaz de prescrever juntamente com o professor aqueles exercícios que o aluno gostava mais a mulherada vinha seco no glúteo na grande maioria glúteo 4 apoio glúteo máquina se isso faz bem pra pessoa a pessoa se sente bem prescreve cara até inclusive essa estratégia de você organizar algo junto com o aluno permite você perceber detalhes que você não percebeu na avaliação detalhes de preferências detalhes de gostos detalhes de comunicação a forma como a pessoa fala com você então essa estratégia considerada como mista onde você usa por exemplo o split e o full body na mesma semana é bem interessante usem porque isso traz mais o aluno pra você pode abrir a oportunidade pro aluno perguntar coisas pra você tirar dúvidas ter um tempinho mais com você tranquilamente que dá de fazer isso agora a questão é querer fazer aí cabe a você querer fazer isso é óbvio né gente que tem pessoas que são mais fechadas são mais intrínsecas pra você romper essa barreira você tem que ter joguinho de cintura mas com o tempo todo mundo é vulnerável tá com o tempo todo mundo se mostra vulnerável então cabe a você organizar essas estratégias pra poder trazer esse aluno pra você porque esse aluno é uma pessoa que você está transformando a vida dela e não somente um cliente beleza galera muito obrigado mais uma vez tamo junto e até a próxima fui e aí A CIDADE NO BRASIL